Vem dançar comigo, é um ótimo filme acadêmico sobre o mundo da dança de salão. O filme mostra-se cheio de estímulos, os números da dança são esplendidamente coreografados em atriz sonora e branca e variada. Vem dançar com os alunos do primeiro lugar no ar. Vem dançar com os alunos do primeiro lugar no ar. Vem dançar com os alunos do primeiro lugar no ar. Música 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 Música